Os sinais estão por toda a parte. As pessoas estão sentindo uma mudança. Os terremotos parecem aumentar diariamente. E muitos perdoem o que isso significa. Profecias de textos antigos estão ganhando vida. Será que a vinda de Jesus é um senso de urgência? Os líderes espirituais estão se manifestando, exortando os seguidores a se prepararem. A mensagem é clara. O tempo está...